Os dias passam, sonhos também Mas o que fica vai mais além Muitas conquistas, frutos colhidos Perdem sentido, perdem razão Toda estrada em que andei Sem saber a direção Eu perdido caminhei Mas achei a solução Serei feliz Quando o dia amanhecer E a solidão Acabar em meu viver Se pela noite o choro vem Consolo virá Pela manhã É promessa do Senhor Os dias passam, sonhos também Mas o que fica vai mais além Muitas conquistas, frutos colhidos Perdem sentido, perdem razão Toda estrada em que andei Sem saber a direção Eu perdido caminhei Mas achei a solução Serei feliz Quando o dia amanhecer E a solidão E a solidão E a solidão Acabar em meu viver E a solidão Se pela noite o choro vem E a solidão E a solidão E a solidão E a solidão Acabar em meu viver É promessa Se pela noite o choro vem Com sono virá Vem-se em minha vida Pela manhã É promessa-se do Senhor É promessa do Senhor Amém